Fala, galera! Uma ótima semana para todos, e vamos para as últimas notícias do Vascão. O presidente da Assembleia Geral do Vasco da Gama, Otto de Carvalho, convocou para a próxima quinta-feira, dia 7 de abril, de forma virtual, uma reunião da Junta Deliberativa do Clube para tratar da convocação da Assembleia Geral Extraordinária, AGE, que vai votar sobre a aprovação ou não das alterações no Estatuto Social definidas na última reunião do Conselho Deliberativo, que prevê em a Constituição da SAF. Já o meia Benjamin Rolezir e o lateral-esquerdo Fabrício Agilheri, ambos do River Plate, não foram inscritos na Copa Libertadores pela equipe argentina. A dupla foi especulada no Vasco da Gama, que segue de olho no mercado sul-americano na tentativa de reforçar a equipe para a Série B do Campeonato Brasileiro. Embora os jogadores, aparentemente, não disputem o torneio continental, a negociação com o gigante da colina se tornou improvável, atualmente. No caso de Benjamin Rolezir, de 22 anos, os altos valores pedidos pelos argentinos teriam travado as conversas. Surgiu, inclusive, a possibilidade dele vir no meio do ano, quando será aberta uma nova janela de transferência. Já Fabrício Agilheri, que tem contrato até junho deste ano com o River, foi oferecido ao Cruz Maltino, que recuou nas tratativas, também devido ao alto pedido feito pelo empresário. Existe ainda um possível interesse da Inter de Milão no atleta, o que dificultaria ainda mais o acerto. Cabe ressaltar que o time da Cruz de Malta tem apenas até o dia 12 de abril para registrar novos jogadores, conforme determinou a nova norma da CBF. A exceção é feita apenas em transações internacionais, com jogadores sem contrato com qualquer clube ou que tiveram vínculo rescindido antes do fim dessas janelas. Diga nos comentários se você acha que Benjamin Rolezir deveria vir para o Vasco. Também deixe seu gostei, se inscreva no canal e ative o sininho, para receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!